Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do site de FX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu quero aproveitar uma resposta que eu estava passando aqui para o nosso amigo da rede social do Facebook, o Francisco José, em relação a uma peça que ele teve dificuldade em criar. E aproveitei também para já fazer esse vídeo e passar esse conhecimento para mais pessoas, para que possa talvez te ajudar aí na resolução de outras peças que sejam similares a estas. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro qual é a peça, vamos abrir aqui a imagem. E essa imagem aqui que foi enviada pelo nosso amigo Francisco José, ela é basicamente aqui uma forma geométrica cilíndrica, eu percebo isso aqui claramente, porém o nosso desafio está na base dessa peça, pois eu percebo aqui, vou fazer um desenho bem simplesinho aqui com o mouse mesmo, vai ficar torto, não tem problema, mas vocês vão perceber que existem pequenos vincos ou pequenos chanfros aqui na base desse cilindro formando ali um total de oito lados. E aí surge aquela pergunta, Daniel, mas como que você sabe que tem oito lados se você tem somente uma imagem de referência? Pela proporção aqui ou pela dedução, nós conseguimos perceber que eu tenho três partes aqui na frente, tem um, dois, três, provavelmente tenho três partes no lado de trás dessa imagem, um, dois, três, e tenho duas partes nas laterais, totalizando oito lados. Então, essa informação aqui é muito importante para esse tipo de modelagem, eu tenho um total de oito lados para esse modelo. Agora, eu tenho que traduzir isso na modelagem com topologia. Eu quero lembrar a vocês que nem sempre a modelagem vai ser feita através do stick puxa. Você também pode fazer modelagem utilizando técnicas as ferramentas de cropping, que é a técnica que nós chamamos de recorte. Uma das ferramentas que propicia isso aqui no 3ds Max são as ferramentas Boolean e ProBoolean. São ferramentas que basicamente recortam através de operações booleanas. Vamos ver na prática como que vai funcionar a formação dessa peça aqui utilizando a nossa ferramenta ProBoolean. Primeiro, eu vou criar um cilindro semelhante a este. Então, vamos vir aqui em Cylinder. Vou criar um cilindro. Lembra daquela informação que nós falamos sobre a quantidade de lados? Eu tenho que expressar a quantidade de lados também nesse cilindro. Então, vou começar aqui mudando a cor desse cilindro. Vamos deixar um azul para visualizar o wireframe com mais facilidade. Vou deixar esse cilindro com oito lados e vou tirar o Height Segments. Então, aqui basicamente eu tenho aquela peça, porém não é um cilindro perfeito, porque nós temos essas partes mais retificadas. Agora, antes de aumentar a resolução desse cilindro, eu vou criar uma nova peça aqui. Eu vou criar, por exemplo, um box. Vamos lá na vista front. Eu vou criar um box pressionando aqui o botão Ctrl ou simplesmente criamos um box aqui qualquer. Não precisa ter muita ligação com essa peça. Mais ou menos aqui está bom. Vou reduzir só um pouquinho aqui a altura desse box. Aqui está excelente. E agora eu vou alinhar essas duas peças. Para poder alinhar, eu vou vir aqui na ferramenta Align e vamos alinhar pivô com pivô. Então, vou marcar XYZ, pivô com pivô. Isso, nós já alinhamos as duas peças. Vejam aí que elas estão perfeitamente alinhadas. Agora eu vou converter essa peça como editable poly. Vamos selecionar o elemento dessa peça e eu vou movimentar no eixo Y aqui para frente e para o alto. Mais ou menos aqui nessa altura está bom. Só para a gente poder ter uma noção de como vai ficar. Inclusive, eu vou aumentar um pouquinho também. Vamos deixar um pouquinho mais alto. E observem que a peça está perfeitamente centralizada. Depois de feito isso, eu vou vir aqui no meu cilindro e vou multiplicar esse valor de lados aqui por múltiplos de 2. Então, 8 vezes 2 vai dar 16. 16 vezes 2 vai dar 32. 32 vezes 2, 64. 64 aqui está mais ou menos aqui do tamanho que nós desejamos para a nossa peça. Agora, nesse box, eu quero criar cópias em instâncias para que eu possa manipular o box e os demais sofrerem a mesma alteração. Então, vou pegar aqui o nosso Select and Rotate. Vamos pressionar o botão Shift e vamos rotacionar aqui mais ou menos uns 45 graus. Observem que eu não consigo travar 45 graus exatos. Então, vou cancelar essa cópia. Vamos ativar aqui o nosso Snap Angle. E agora, pressionamos o botão Shift e rotacionamos 45 graus. Soltei. Vou criar um total de 7 cópias, além da cópia que eu já tenho pronta aqui, completando 8. E vamos marcar a opção de cópia como instância. Uma vez feito isso, observem que nós temos boxes em volta do nosso modelo. Vou pegar o primeiro box novamente e agora eu vou começar rotacionando ele um pouquinho. Vejam que ao rotacionar esse box, os demais também vão rotacionar. Se eu mover para fora e para dentro, os demais também vão mover, porque são instâncias. Vou isolar esses dois objetos agora. Vou isolar esse primeiro box e esse objeto. Lá na vista Front ou na vista Left, o botão L, eu vou posicionar esse box aqui como corte. Então, vou tentar mais ou menos imaginar o mesmo ângulo que eu tenho no corte dessa peça. É um ângulo bem pequeno aqui. Vamos fazer esse mesmo ângulo aqui, mais ou menos aproximado. Vou deixar aqui nessa altura, mais ou menos. Aqui está bom. Vamos visualizar agora todas as peças, já que elas estão perfeitamente posicionadas. E observem que as peças começam a entrar uma dentro da outra. Então, vamos reduzir aqui a largura, para que elas não necessariamente entrem uma dentro da outra. E aqui já está bom. Agora, através do processo de operação booleana, eu vou recortar essas peças em relação ao meu cilindro. Ou simplesmente, vou excluir partes do cilindro em relação a essas peças. Antes disso, eu tenho que tirar a instância dessas peças. Então, vou selecionar todas elas, só as peças box aqui no caso. Vou converter como editable poly e isso aqui já vai remover a instância. Agora, vamos atachar essas peças também, para fazer uma única operação booleana. Isso aqui vai economizar tempo. Então, todas as peças foram atachadas. E agora, vamos fazer a operação booleana. Para fazer essa operação booleana, eu seleciono essa peça principal. Vamos vir aqui no nosso painel Create. Selecionamos o menu Standard Primitives e trocamos para Compound Objects. Aqui dentro desse menu, vamos selecionar Pro Boolean. Vamos clicar em Start Peaking. Vamos deixar aqui como subtração já. Clicamos aqui nos boxes e vejam que ele vai subtrair todas as partes aqui do cilindro. Agora, eu tenho que melhorar essa topologia, porque por enquanto não está ideal aqui para a nossa modelagem. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é converter isso aqui como editable poly. Convertir. Vou selecionar um dos lados aqui, por exemplo, essa parte. Vamos aplicar um pequeno inset. Então, vamos inserir uma malha aqui de reforço, que nós chamamos. Perfeito. Agora, nessa parte de baixo aqui, eu vou excluir essas duas partes. Vamos selecionar todo o restante do nosso modelo. Vou selecionar tudo aqui, para vocês visualizarem. E vamos excluir. Simplesmente isso. Agora, eu vou terminar de resolver essa topologia dessa peça aqui. Então, eu vou fazer aqui um connect entre esses dois pontos. Connect está logo aqui, o botão connect está. Eu vou fazer através do atalho, mais rápido. Connect. Vamos fazer aqui mais um connect nessas linhas. E, finalmente, um último connect. E vejam que a nossa topologia está 100% quad. Para reforçar essa borda um pouquinho mais, eu vou pegar a ferramenta Shift Loop aqui do nosso Graphite Modeling. E vou fazer mais um connect aqui na base. Observe que o connect não continua. Por que ele não continua? Porque nós temos aqui uma peça com mais de quatro lados. Conhecido também como N-Gons. Nesse caso aqui, eu vou continuar a modelagem. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como resolver isso. Vamos selecionar esses pontinhos de baixo aqui agora. Vamos fazer o alinhamento no eixo Z. Com a nossa ferramenta de Select and Scale. E vamos copiar essa peça agora, 45 graus. Como nós fizemos lá no box. Então, 45 graus. Vou fazer um total de sete cópias. Porém, agora sem a instância. Para que nós possamos atachá-las. Uma vez feito isso, vamos atachar todas as peças. Vou atachar aqui uma a uma, manualmente mesmo. Selecionamos os pontos de Vertex. E vamos aplicar um Valde, porém com o valor mínimo possível. Vou colocar aqui em 0,01 centímetro. E agora eu vou conferir simplesmente se atachou todas as bordas. Perfeito. Atachou todas as peças. Agora eu volto aqui do lado, resolvendo esse problema da topologia. Para resolver isso aqui, eu vou fazer um simples Connect aqui na horizontal. Então, veja que eu conectei essas duas partes. Posso conectar aqui em volta. E posso fazer isso em torno de todo o meu modelo. Só que eu tenho a noção de que fica mais fácil fazer isso copiando essa parte aqui primária. Eu vou fazer aqui a cópia dela. Vamos copiar somente aqui com o mesmo efeito que nós fizemos anteriormente. A mesma técnica. Vou fazer aqui um total de 7 cópias. Vou atachar todas essas cópias com o Itach List. Então, aqui eu acabei que não atachei. Vou atachar novamente. Ok. E soldamos aqui através do Valde. Então, soldei todas as peças. Vou testar se tem alguma borda sobrando. Veja que a borda aqui não foi atachada. Então, vamos fazer novamente aqui através de um Valde. Vamos testar mais uma vez para ver se soldou. E as bordas realmente não soldaram. Então, eu tenho que aumentar um pouquinho a intensidade do nosso Valde. Vamos fazer aqui em 0,1 cm. Clicamos em OK. E agora sim, soldou todas as bordas. Vou aplicar um Turbo Smooth agora para ver o resultado. E vejam que a peça praticamente já apareceu. Mas eu ainda posso melhorar essa peça. Então, saindo aqui do Turbo Smooth, vou pegar mais uma vez a nossa ferramenta Shift Loop. Vamos fazer aqui um Shift aqui abaixo. Antes desse Shift, eu vou selecionar só esse pontinho aqui. E com a ajuda do nosso painel Graphite Modeling, vou selecionar todos os outros pontos similares. E vejam que selecionou todos os pontos em volta. Vamos descer esses pontinhos aqui bem para baixo, para deixar bem reforçada essa base. Aqui está bom. E agora sim, eu volto com a ferramenta Shift Loop. E faço aqui um reforço externo. Então, fiz aqui o nosso reforço externo. Posso fazer mais um reforço aqui acima também. Então, simplesmente aqui pressionando o botão Shift, fazemos o reforço. E aplico o Turbo Smooth novamente. Vejam aí que com o Turbo Smooth, eu tenho a peça perfeitamente criada. A topologia, como nós podemos perceber, ficou excelente. E agora eu posso fazer pequenos ajustes nessa peça. Observando aqui nessa base, por exemplo, eu tenho a sensação, não sei se é a perspectiva da foto, mas eu tenho a sensação de que essa base aumenta um pouquinho, fazendo ali um formato mais cônico. Para a gente poder fazer esse mesmo formato, é só aplicar aqui o modificador FFD 3x3 ou 2x2, tanto faz. Selecionar aqui a base. Vou selecionar a base aqui do nosso modelo e vou aumentar um pouquinho. Posso aumentar muito ou pouco, de acordo com a sua modelagem. Vou deixar só um pouquinho maior. E aqui temos a finalização da nossa peça. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida. Como sempre, eu deixo aquele enorme abraço a todos e desejo bons estudos.